ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Polícia prende mais um suspeito da morte do policial militar Paulo Portilho. Já são seis presos, três menores apreendidos e seis ainda são procurados. Mãe joga bebê de nove meses de um apartamento no Viver Melhor. A mulher tem problemas mentais e o bebê sobreviveu à queda. A Associação Amigos da BR-319 faz manifestação contra a decisão da Justiça Federal, que embargou novamente a obra na rodovia. Nível do Rio Negro em Manaus atinge a cota de emergência de 29 metros neste sábado e alcança a faixa de alerta para inundações na capital. Número de crianças com sobrepeso sobe de 4 para 6% no Amazonas e o Estado já é o terceiro do país em obesidade infantil. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. A polícia prendeu mais um envolvido na morte do soldado da polícia militar, Paulo Sérgio Portilho. Já são seis presos, três menores apreendidos e seis foragidos. O avião com o suspeito chegou no Aeroclube de Manaus por volta das 11 da manhã deste sábado. Policiais de Novo Aripuanã foram informados pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Comando da PM do Amazonas que o foragido José Cleidson Rodrigues, o menor do chapa, estava em uma embarcação a caminho do município. Uma patrulha fluvial foi montada e ele foi preso antes mesmo de chegar ao porto de Novo Aripuanã. Numa doutrina de abordagem de embarcações fluviais, eles realizaram o adentramento nessa embarcação ainda em movimento com a lancha deles, e numa ação cirúrgica, eles adentraram nessa embarcação sem que ninguém percebesse e conseguiram pegar o indivíduo já em cima do barco. Possivelmente tentaria de alguma maneira empreender fuga ou se misturar entre os demais tripulantes que lá se encontravam. Com o suspeito, foram encontrados um quilo de drogas, entre oxi, cocaína e macunha do tipo skank. José confessou a participação na morte de Paulo Portilho, morto com requintes de crueldade e encontrado enterrado na última terça-feira depois de ter sido identificado como PM por traficantes de uma invasão no Nova Cidade, Zona Norte. Dos 15 suspeitos identificados, seis estão presos. Outros três menores foram apreendidos e ainda há seis foragidos. Nessa fase do inquérito, todos eles passam por acariações. Todos eles, eles assumem a participação, no entanto, eles se tiram na cena do crime e ficam acusando uns aos outros. Então nós estamos fazendo esse link entre os diversos depoimentos para determinar com exatidão a participação de cada um deles até para que eles sejam punidos na medida das suas culpabilidades e das suas participações nesse homicídio. E ficaram aquelas pessoas que comandam o tráfico mandando que ele fosse morto e outras pessoas incitando, outras pessoas executando, outras cavando. Cada um teve uma participação efetiva nesse homicídio. Renata Lima da Silva, de 30 anos de idade, uma outra suspeita de participação na morte do policial se entregou nesta sexta-feira acompanhada de um advogado e foi ouvida na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Segundo a polícia, ela nega a participação no crime. Mas já há indícios de que Renata, que é esposa de um traficante da área, teria instigado os outros traficantes a matarem o PM. Renata e o menor do chapa serão apresentados pela polícia na segunda-feira. Pelo menos três jovens são presos em duas zonas da cidade por tráfico de drogas. O Ministério da Saúde estende vacinação contra a gripe para todas as idades. Vamos ao nosso resumo de notícias. Três jovens foram presos nesta sexta-feira com drogas sintéticas no Parque 10 e no Alvorada, zona centro-sul e centro-oeste. O trio foi localizado depois de uma denúncia anônima no disco e denúncia da ROCAM. Com os suspeitos, foram apreendidos 137 comprimidos de êxtase e maconha do tipo skunk. Eles foram levados até o Departamento de Investigação de Narcóticos, na Delegacia Geral, onde foram autuados por tráfico de drogas. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, negou o pedido da Assembleia Legislativa do Amazonas para a realização de eleições indiretas para o cargo de governador do Estado. Em maio, o ministro Barroso votou pela cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Com a saída de Melo, o TSE determinou ainda a realização de eleições diretas para a escolha do novo governador. O pleito será em agosto. A Assembleia do Amazonas ainda pode entrar com recurso contra a decisão do TSE, que alegou que o mandado de segurança não seria o mecanismo adequado para o pedido de eleições indiretas. O Ministério da Saúde liberou as doses da vacina contra a gripe para todas as faixas etárias a partir de segunda-feira. A medida só é válida este ano e foi adotada porque ainda há um estoque disponível de 10 milhões de vacinas. Segundo o ministério, até esta sexta-feira, mais de 40 milhões de pessoas tinham se vacinado contra a gripe no país. O Amapá foi o único estado que atingiu a meta com 95,6% do público-alvo vacinado. A campanha foi prorrogada até o dia 9 de junho e tem o objetivo de alcançar a meta de 90% de pessoas vacinadas. A operação Cidade Segura é intensificada na capital e interior do Amazonas. A meta é a redução da criminalidade, principalmente nas zonas onde há maiores índices de assaltos e homicídios. A operação que começou na última quarta-feira em Manaus conta com o efetivo de mais de mil servidores, entre policiais, agentes do Detran, Manaus Trans e outros órgãos. De acordo com o governador Davi Almeida, 100 viaturas policiais vão fazer as rondas em todos os bairros de Manaus. No interior, a ação também deve ser contínua. Essa ação, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SMTU, órgãos também da Prefeitura de Manaus, Detran, sem dúvida alguma, a presença da polícia na rua. É isso que nós queremos, é isso que a população deseja, é isso que a população quer. E nós queremos dar essa contribuição através da segurança pública também para a população do estado do Amazonas. Em menos de uma semana, foram cumpridos 23 mandados de prisão, inclusive contra os envolvidos no assassinato do soldado Paulo Sérgio Portilho, na última terça-feira. O secretário de Segurança Pública do Amazonas destacou que a ação será por tempo indeterminado com avaliação de resultados. Com atenção especial também para alguns bairros da cidade, onde há maiores registros de assaltos e homicídios. A zona norte, a zona leste, são o nosso alvo prioritário. Mas bairros como a Compensa e outros que agora, mais recentemente, como o Morro da Liberdade e a adjacência, são a nossa preocupação. Uma das datas mais esperadas no comércio é a época junina, por causa do aumento das vendas de roupas, né, com essas características. Mas este ano, a procura tem sido baixa. Dona Kelly ficou animada com as opções de roupas e acessórios juninos desta loja no centro da capital. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o preço. E eu vim, na verdade, atrás de noiva, que é o mais difícil que tem, né, mas eu encontrei aqui e achei bem em conta também. Fui em outras lojas fazer umas pesquisas, estava bem mais salgadinho o preço. Para os comerciantes, o período de junho é comparado à época de Natal, sempre muito movimentado. Mas, segundo os vendedores, por causa da crise, as vendas estão em baixa. As procuras ainda estão muito tímidas, ainda estão meio devagarzinho ainda, mas estamos confiantes que vai melhorar. E para atrair cada vez mais clientes, este ano, os comerciantes estão apostando na variedade dos produtos. Nesta loja, por exemplo, tem vestido de 50 até 200 reais. Notícia boa para a dona Gisele, que veio comprar um vestido para a filha dela. Ah, estou gostando muito. Estou bem interessada em comprar. Os preços estão muito bons. Estão ótimos. O vestido é o produto mais procurado nessa época, mas outros acessórios também entram na lista. É vestido, camisa e enfeitinho na cabeça também. Sai bastante. Pois é. Apesar das vendas estarem um pouco fracas, a expectativa dos lojistas é fechar o período de festa junina com as vendas aquecidas. Daqui a pouco, avião monomotor cai em Boca do Acre. Quatro pessoas estavam na aeronave. E ainda, Pb é jogado no segundo andar de prédio do Viver Melhor pela própria mãe. E sobrevive. É já já. Tchau, tchau.